Elas não fazem essas fases, eles simplesmente acordam cansado, não lembram do que sonharam, acordam com dor de cabeça, maior risco de pressão alta, maior risco de infarto, de AVC. A gente tem algumas fases durante o sono, depois a gente volta ali da apneia. Então a gente tem a questão da vigília, que é quando você está acordado e você está indo para a sonolência. Essa é a fase 1. As tuas ondas estão começando a ficar lentas. É aquela fase que a galera dá uns extremelique. Você está lá com o Netflix, vendo com a tua mulher, de repente, dá uma chata. Pô, está dormindo. Depois da fase 1, você vai para a fase 2, que é quando o sono começa a ficar um pouquinho mais pesado. As ondas começam a ficar mais lentas. Chegando na fase 3, é o estágio de maior número de ondas lentas. É o estágio onde você já está num sono mais profundo. Na fase 3, já é difícil de te acordar. Já é mais ou menos uns 45 minutos depois do início do sono. Aí você entra no sono REM. Sono REM é o Rapid Eye Movement. Que é quando você está na fase mais acelerada do teu cérebro. E por incrível que pareça, é um momento que você está com alta atividade cerebral. Só que é um momento que você está relaxado, cara. Se pegar teu braço, está mole. Você está molão. Mole. Você está relaxadão. Então, muita gente não consegue chegar nessa fase porque é interrompido antes e aí não consegue relaxar e não consegue, nessa fase de hiperatividade, por mais que seja o momento onde você está com os neurônios ativos, é a fase onde você faz o teu backup. Backup cerebral. Então, se você não dorme bem, se você não chega no sono REM, a sua memória não vai ficar legal. Porque é ali que você consolida a tua memória e é ali que você faz a limpeza do teu cérebro. Começa a bater. Pô, aprendi isso aqui hoje. Por que é tão importante dormir depois de aprender? Porque tu consolida, cara. Só que a galera não chega no sono profundo ou não se mantém. E aí é nessa fase que a gente sonha. E você não faz uma vez só isso. Você faz quatro, cinco vezes. Por isso que às vezes o fulano... Pô, mas eu sonhei isso, isso... Tive vários sonhos, cara. E às vezes você só lembra do último sonho. Do sonho que você acordou. E era o momento que você estava na tua última fase. Então, você faz essa fase aqui. Um, dois e três, aprofunda. Daí você dá uma acordadinha e volta a dormir. Um, dois, três, aprofunda. Você chega a fazer quatro a cinco fases do sono durante uma noite. De seis horas. Seis a oito horas. Então, a galera que tem apneia... Cara, elas não fazem essas fases. Eles simplesmente acordam cansado. Não lembram do que sonharam. Acordam com dor de cabeça. Maior risco de pressão alta. Maior risco de infarto, de AVC. Tudo isso. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!